E aí galera quem segue o canal da E9 Construções vou dar uma dica para vocês aqui curto rápido e prático para quem tá no processo das confecção de pias em porcelanato pode ser de pedra também que é uma dica boa valeu dá uma olhadinha aí você sempre segue meu canal sabe que essa é a especialidade da casa eu que inventei esse modelo então vou passar uma dica rápida para vocês esse aqui é o lixo guarda diamante 100% diamante então galera aqui a dica é simples todo mundo que eu queria saber como é que eu faço para dar o brilho seguidores mais velho aí já sabe o modo de lixamento eu uso essa lixa branca não gosto de lixa preta porque lixa preta mancha as dobras brancas as massas brancas então eu não uso lixa preta eu só uso lixa branca que seria essa lixa aqui é um pouco mais cara mas dá conta do resultado eu cortei ela no meio aqui e dobrei em quatro partes que seria essa parte aqui eu queria mostrar para vocês como é que eu faço esse lixamento aqui tá lixado tá branquinho tá vendo que ela tá um pouco lixada já aqui para mostrar o trabalho aqui tá sem lixar pode ver que você vai ver algumas porosidades então vou mostrar para vocês como é o lixo entendeu vou mostrar aqui para vocês na horizontal fica melhor galera aqui ó sempre na horizontal se lixa um pouco em cima do bico um pouco na lateral de dentro sem encostar no piso e vai arredondando ela arredondou acabou tá vendo que ficou branco você simplesmente limpa com álcool e remove toda a poeira e passa o dedo para ver se ele é alguma doação ficou perfeito para ver que eu tenho prática já deixo pronto ficou perfeito não veio nenhuma fissura ela vai ficar branca galera você vai sentir a diferença aqui tá com cera que eu já fiz um vídeo para o youtube aqui tá com cera tá com cera daqui para lá tá tá branco vou mostrar para vocês como eu faço para deixar preto preto não azul né essa aqui é a cera belem zone aqui eu uso para dar brilho da melhor qualidade ela será que você não gasta nada essa aqui já tem mais de um ano de uso ó simplesmente essa gotinha vocês vão sentir a diferença conforme eu passo na peça ó ó ó viu viu a diferença ó ó a diferença nítida já na aplicação vamos para a parte branca dela ó a diferença nítida aí daqui o final é a menor a hora aí você quer ser ela com um pouquinho você o ideal ó já vai ver a diferença lá ó o ideal é você esquentar com maçarico ou com isqueiro porque assim a cera penetra mais porque é um óleo né correto ela penetrando serei com a estopinha e só ó só de levar lá mais para lá ela já vai escurecer na outra parte ó vem aqui virou ó já vai ficar com brilho sentiu a diferença aí como virou uma peça só ali é sem fazer ó e aqui é pronto você pode ver com o brilho da câmera e a luz da câmera acompanha o reflexo da massa porque ela tá refletindo já alguma luz ó eu vou acompanhar lá ver se consigo pegar o foco toda vez que eu filme eu tiro foto ó agora ele pegar esse núcleo entendeu galera passou deu brilho cantinho tava abranquiçado ali ó cadê o branquinho que tava e outra dica galera quem trabalha com piso delta sabe a dica aqui ó ó vocês pegaram o brilho aqui no delta ele vem com a cera permanente vamos revolver essa cera o pessoal que acompanha muito tempo sabe qual é a dica que eu tenho eu uso bom brilho falha de aço galera pode passar sem medo vou deixar uma parte aqui ó que vocês vão pegar a transformação o Igor ó o violão de novo viu galera quem conhece o piso delta sabe como é que ele trabalha sabe que isso aqui é uma cera difícil de se remover pessoal que usa pó de rejunte só que na parede é difícil você conseguir apanhar o pó do rejunte então a minha dica é palha de aço número um seria o bom brilho nós conhecemos né aí galera ó remove toda a sujeira e dá aquele brilho intenso na peça fechou se arranca tudo aqueles resíduos de cera que vem e fica perfeito é isso a dica de hoje era lixar na horizontal sem encostar no piso para não arriscar na horizontal e passar na mão de lado por dentro e no bico tirando o bico deixar totalmente redondo e essa era a dica de hoje cobra criada e 9 construções cera belenzone o lixamento e o polimento na esquina e a palha de aço número 1 valeu esquece de curtir é dá um joinha seguir e compartilhar valeu galera obrigado por seguir nós deixe de acompanhar meu canal no youtube lá tá e 9 ponto e e 19 de seguir valeu galera obrigado até mais